Meu nome é Ashihai. Eu tenho 5 anos. Estou no primeiro ano da escola. Eu amo estudar inglês. Ashihai mora com sua família em Udayapur, uma área montanhosa no Nepal. Todas as manhãs ele acorda cedo para ajudar sua mãe e se preparar para a escola. O Udayapur fica em meio a montanhas. Existem 12 igrejas na cidade. Algumas delas ficam no topo da montanha, a cerca de 20 quilômetros de distância, e algumas delas ficam desse lado. Outras igrejas são próximas, nas regiões dos vales. Há alguns anos, a única forma das crianças adventistas desta comunidade obterem educação era fazer uma longa caminhada até uma escola pública. Felizmente, os líderes da igreja conseguiram alugar um prédio escolar mais próximo. Esta escola fica em Linglinge, e tem duas professoras e 13 alunos. A principal razão para começar uma escola aqui é que existem cerca de 30 a 40 casas de adventistas neste local. E seus filhos não podem obter uma educação em inglês, porque essas escolas ficam muito longe. Um dos internatos fica a 5 quilômetros daqui. Outra escola fica a 25 quilômetros. Além disso, se enviarmos nossas crianças para outras escolas, eles terão aulas nos sábados. Apesar da necessidade de uma escola ter sido resolvida, as instalações precisavam de melhorias. Primeiramente, este local é alugado, e não temos salas de aula apropriadas, e nem uma boa área recreativa. Além disso, as crianças não podem brincar direito, porque não há espaço suficiente. É por isso que precisamos da nossa própria escola. Independente da situação, as professoras fazem o seu melhor para dar às crianças uma educação adventista. Começamos com orações e músicas cristãs, e também ensinamos sobre a Bíblia, e eles gostam. Antes, não havia uma escola cristã aqui. Até o momento, as crianças têm obtido uma boa educação. Desde o estabelecimento deste internato, a qualidade da educação aumentou. Os professores também estão fazendo um bom trabalho, e estamos felizes em ter uma escola cristã. A escola é um dos ministérios que pode ensinar mais sobre Jesus para as novas gerações. Ter melhores instalações ajudará os adventistas neste distrito, com a educação de seus filhos. Seria ótimo ter nosso próprio prédio e uma área de recriação, e que pudéssemos construir um alojamento para acomodar e fornecer educação adventista para os estudantes das duas igrejas, assim como da região próxima. Nem todas as famílias desta comunidade podem enviar seus filhos para a escola adventista, devido às suas instalações. Ore pela Escola Inglesa Adventista no Nepal, a sua oferta missionária neste trimestre, e irá ajudar esta escola a construir instalações novas e melhores, para receber mais estudantes com a boa educação adventista. Ensino da Escolairy Dica Dica Sessão Dica